Aê Vini, tu é só Mandelão, tu é só Mandelão O dia raiou no Vila Clara, tu já sabe O dia raiou no Vila Clara, tu já sabe Tu vai bater a xerequinha no meu palco vontade Tu vai bater a xerequinha no meu palco vontade Tu vai bater a xerequinha no meu palco vontade Ela veio correndo pela dona, pulando igual canguru Ela veio correndo pela dona, pulando igual canguru Ela senta na pica no piro de fel, apelidado de Lulu Ela senta na pica no piro de fel, apelidado de Lulu Ela senta na pica no piro de fel, apelidado de Lulu Ela senta na pica no piro de fel, apelidado de Lulu Ela veio correndo pela dona, pulando igual canguru Ela veio correndo pela dona, pulando igual canguru Ela senta na pica no piro de fel, apelidado de Lulu Apelidado de Lulu, ela senta na pica no piru de fel Apelidado de Lulu Aê Vini, tu é só Mandelão O dia raiou no Vila Clara, tu já sabe Tu vai bater a xerequinha no meu palco vontade Tu vai bater a xerequinha no meu palco vontade Tu vai bater a xerequinha no meu palco vontade Ela veio correndo pela dona pulando igual canguru Ela veio correndo pela dona pulando igual canguru Ela senta na pica no piru de fel Apelidado de Lulu Ela senta na pica no piru de fel Apelidado de Lulu Ela senta na pica no piru de fel Apelidado de Lulu Ela senta na pica no piru de fel Apelidado de Lulu Ela veio correndo, pela dona, pulando igual canguru Ela veio correndo, pela dona, pulando igual canguru Ela senta na pica, no piro de fel, apelidado de LULU Ela senta na pica, no piro de fel, apelidado de LULU Aê, funkiano tube! Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!